Bom dia, Joarei Geraldo e Joel Geraldo, dois irmãos aí do Mato Grosso, fez o pedido dessas duas peças lindas e maravilhosas, ó 5 milímetros de espessura, cabo e madeira de sucupira, cabo com folga, né, 35 centímetros as duas polido nas costas, polido nas laterais e ficou show de bola, vamos fazer o teste de corte aí, Joel, os irmãos Geraldo, dois irmãos, pra caça, vamos fazer o corte, experimento da outra, ó Irmão Geraldo, um abraço, tá pronta pra viajar, viu